Integrantes do movimento de ocupações na região metropolitana de Porto Alegre pedem ao Tribunal de Justiça mais prazo para a desocupação de áreas. Manhã foi de mobilizações em Porto Alegre. Candidato ao governo do Estado pelo PMN defende o aumento do número de policiais da Brigada Militar. A Lei da Anistia. Desde 2002, o Estado brasileiro garante indenizações às vítimas da ditadura. Boa tarde. O entrevistado desta manhã no programa Café Cultura foi João Carlos Rodrigues do Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Até o dia 13 de setembro, a Rádio FM Cultura estará entrevistando todos os candidatos ao governo do Estado. Não faltou eloquência para o candidato ao governo do Estado pelo PMN, João Carlos Rodrigues. Em conversa informal com a direção da Fundação Piratini, ele falou sobre a sua entrada para a política e o desejo de mudança. Durante a entrevista, exaltou a atuação do PMN no cenário nacional e criticou a gestão de recursos do atual governo. Questionado sobre segurança pública, o candidato disse que o setor enfrenta dificuldades com a falta de efetivo e o crescimento da população gaúcha. Primeiramente, o aumento do efetivo da Brigada Militar no primeiro ano já em 5 mil policiais. Qualificação, treinamento, a melhoria também no aparelhamento dessa Brigada Militar, que é tão valorosa e que tem feito um trabalho, mesmo com todas as dificuldades, um grande trabalho no Estado do Rio Grande do Sul. Então, tem que ser valorizado esse profissional. O candidato ainda reconheceu a necessidade da comunicação pública. Segundo ele, rádios e TVs públicas exercem um trabalho fundamental de informação da sociedade. Intensificar cada vez mais, valorizar e aparelhar melhor para que essas instituições, na verdade, consigam levar a comunicação mais detalhada ao contribuinte, ao eleitor e ao povo do Estado do Rio Grande do Sul. O jornalista convidado do programa, o editor-chefe do jornal Metro, Michael Book, destaca o que considerou um dos momentos mais marcantes da entrevista. O mais interessante é que o candidato defende uma nova forma de política, que não tenha ranços políticos, de acreditar que a gente pode ter um governo multipartidário, mas ao mesmo tempo formado por pessoas técnicas que têm um conhecimento na sua área de atuação. O candidato de amanhã será Roberto Rubaina, da coligação Frente de Esquerda, pessoal PSTU. A entrevista começa às 8 horas da manhã no programa Café Cultura. E a Rádio FM Cultura entrega hoje o 22º Prêmio Unirádio. A cerimônia acontece às 5 da tarde no estúdio da TVE. O objetivo da iniciativa é destacar a produção radiofônica dos estudantes de jornalismo do Rio Grande do Sul e ampliar os vínculos com as universidades. Nesta edição, 104 trabalhos foram ao ar no programa Unirádio, dos quais 22 foram escolhidos para concorrer à premiação. As instituições de ensino superior com alunos finalistas foram a URCS, Unicinos, Fevale, UCS, IPA, Unipampa e PUC. Os vencedores receberão troféus e certificados. São parceiras da Rádio FM Cultura na realização do concurso, a Associação Rio Grande do Sul de Imprensa, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão e os sindicatos dos jornalistas profissionais do Estado e dos trabalhadores de rádio e televisão. Veja a seguir, integrantes de ocupações pedem à Justiça a criação de uma vara especializada em problemas fundiários.